Oi, se você não tem um baixo instrumento para gravar nas suas músicas, você pode estar usando esse plugin que é bem bacana a qualidade dele, e o melhor de tudo é que ele é gratuito. Se você ainda não viu o meu vídeo do violão virtual dessa mesma empresa, eu vou deixar o link aqui em cima. Eu vou usar esse plugin em um canal de MIDI. A primeira função simula como se as cordas estivessem bem baixinhas. Olha, essa aqui trastejou bastante. Essa segunda função é o ruído do dedo. Vou desligar aqui. Próxima função. Solo Mode. É quando você quer tocar as notas individuais. Estou tocando duas notas ao mesmo tempo e elas não tocam. Power Chord. O modo solo. Esse modo você vai usar com o pedal de sustain da controladora. Eu estou apertando o pedal. Sempre que eu vou trocar a nota. Sem apertar o pedal. Apertando. Uma coisa que é legal também é que você consegue controlar o volume dos captadores. Aqui você consegue mudar a afinação. Por exemplo, a corda está em Mi. Eu consigo deixá-la em Ré. Aqui, estou tocando a corda Mi. Presta atenção na bolinha onde ela vai parar quando eu toque o Ré do teclado. É igual aqueles contrabaixos que tem aquela chavinha que você muda a afinação. E eu tenho essa função em todos. A partir da sexta oitava do teclado. São os efeitos. Aqui você tem o Scratch. Scratch 1 e Scratch 2. Acentuação, noise, ruído. Slip left. Slip right. O slide. O slide mais agudo. Então são esses os efeitos. Vou aqui fazer um groove de bateria. Contagem. Contagem. Uma coisa, antes de eu gravar, quando você toca na controladora mais forte, automaticamente ele faz o slap. Vamos lá. Música Massa Vou fazer um outro groove aqui Música 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 Red Hawk aqui Agora eu vou fazer novamente e vou usar o pedal de sustain, que é isso aqui, mas vai ficar desse jeito Meu pedal tá meio velhinho aí, às vezes ele falha Três, calado Três, calado Travar de novo esse elevado aqui que vai ficar legal Olha lá, observa que todas essas vezes eu apertei o pedal de sustainer Bom, então é isso, ele é bem limitado em relação aos plugins pagos, igual por exemplo um modo base Mas a qualidade dele é muito boa por ser gratuito, então dá pra você fazer muita coisa legal Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, deixa seu comentário aqui embaixo e seu like Até a próxima